Aonde eu vou essa puta tá, não pode ser ela que me dá Não para de olhar, mas não vai rolar, vai se fuder pra lá Eu sei que ela senta tão bem, alguém que aguenta não tem Cês pagam preço, eu não pago pato, ela ilude o puto escudo que cês tudo comem Muitos cêmen dividido, se a puta tem um filho nasce híbrido Porque essa vaca quer comigo, tá merecendo um tiro, minha galoca é tímida, mas tá tinindo Vai começar a batalha! Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Não quero ver, quero ver! Sangue! O que vai escorrer? Sangue! Eu! Eu! Uh! Aí! Ó, 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 ó! Se a disfarçou, Carlinhos, eu chego na moral Cê não vai me matar porque eu tô mais rima de IA Agora, só deixa eu te explicar Cê sabe, né, meu mano? Agora rima já vou apigar Porque cê sabe que eu sou proceder, cê é pra proteger Só que você é do tipo que fala e não faz Por isso, mano, vou eu matar você Paz Da hora eu sou bem, miadeiro Falo não faço Mas pelo menos não julgo os meus parceiros Fechou? Sinceramente, aqui na levada Cê jogou um cara que tá na mesma caminhada É fácil Sinceramente, aqui na levada Vou comprar promessa e cê vai voltar chorando pra casa Sinceramente, a rima é mais eficaz Porque eu sou não só de falar e agora eu já chego e falo Demorou, meu parceiro, compromisso Cê me atacou na plateia Que você veio fazer isso? Que posta é essa? Cê sabe, né, meu mano? Cê é moleque E nunca que essa ferra aqui vai ser régua Ele não quer ser atacado aqui na rinha Então volta pra casa e tira seu nome da solinha Melhor ainda, o que se bró? Já que se é secução, deixa a batalha que eu ganho de W.A. Não, meu parceiro, é só levada Não tiro meu nome da folhinha Eu tiro seu nome da caminhada Porque essa diferença Cê pode pá Na caminhada trita só pode quem tá pra honrar Só pode pagar honrar Sinceramente, eu rio do bem Vai ver o que eu tô fazendo a tempo e não tem Infelizmente, isso nem ninguém Quebra as pernas do Messi Pra ver se ele tripla bem Demorou, meu parceiro, agora é o heróis Eu não vou quebrar essa perna, esse só pós Sabe por que eu te mando na moral, o idiota Arranca os seus corda-bocal e vencem a corda Arranca a corda-bocal, esse é um cuzão Se fudeu, por que eu mato o freestyle com o coração Ae, sinceramente, você é um cuzão Isso é arte, isso é que passa a visão Faz barulho pra batalha Ae, seu filho Felizmente, a gente tá fazendo uma entrada pra comprar outra bateria de sabota aí Que tá chegando na fase, infelizmente A culpa do Soares, ele escolheu a caixa Barulho pra quem continua assim, mas em 3G Barulho, Mazane Mazane 1 a 0, certo Para o Futural, só ele se caniquila É batalha da onde? Batalha do Vila Para o Futural, só ele se caniquila Batalha da onde? Batalha do Vila Baker Lopes E o Bull E o beat Ele arranca minhas gordas,Three's é um cuzão Sabe que Você não manda improvisação Não tinha bom baby e eu não tinha voz Eu fiz go go hitting, fiz a batida virar meu coração Ae, essa que você não vai pegar Sinceramente sabe que agora Eu vou te bater Tipo a caixa que fica no baile, igual a sua via mano Hoje o grave vai bater em você A batida é o seu coração? Demorou meu mano, talvez você pede ajuda pra Jesus Se a batida é o seu coração, você quer fazer rap? Puta, vai pro Santa Cruz Porque, cê sabe lá não tem beat Agora meu mano, é sem limite Você tá falando meu mano, você pode rezar Eu rezo mais, eu não me abrindo com o lit Tem mais? Demorou meu mano, só deixa eu te explicar Eu disse que era forte, mas cê sabe que na próxima Que eu vou tá, eu vou te matar Mano, ele falou de elite Sabe que agora cê não teve um pingo de proceder Pode me chamar de elite Não acredito em Deus, muito menos em você Aê, só vai somar no seu cu pra lá Sabe que eu faço a rima suicida Mano, eu vou rimar no Santa Cruz Mas eu tô honrando o rap, pode chamar de emicida Você quer honrar o rap, chama de emicida Demorou meu mano, agora cê é homicida Agora eu te mato nessa pista Se cita é emicida, eu cito Kant Filosofia, então, só deixa eu te explicar meu mano Você sabe que você é caco e você só tá chapando Agora você sabe que eu tô te matando Porque rima boa, junta, você não tá demonstrando Esse cara tinha até falado de Jesus Olha como ele é hipótico, tá no instrumental Mas o que eu chamo de Jesus Você fez ao contrário, na quebrada Tá chamando o policial Aê, não sei se é que cê vai entender Cê sabe que agora, mano, eu tô pra te pegar É tipo a igreja, mano Pra botar desculpa cê vai ter que falar que tinha que matar É muito dó desses caras que acham que é fácil Bater no peito e falar que é favela Aí quando tem um B.O. é bem difícil Quando bater no seu peito você não chama ela Né não? Essa que é a diferença Isso que é difícil você fazer Cê quer falar de guardinha de policial Só que você que corre, meu mano Você que não vai chamar a polícia Desse cara que vai perder a visão Sabe por que eu não chamo a polícia O bandido tá bem defendendo mais do que o cara que mata o meu irmão Aê, e essa que você não vai sacar Cê sabe que aqui eu te mato no instrumental Pique geologia do morro Às vezes o bandido tá protegendo bem mais que o policial O bandido tá protegendo bem mais que o policial É o que tembino, parça Demorou O bandido tá protegendo bem mais do que um policial Demorou, agora te explico que cê é moleque É, eles mataram seu irmão, mataram meu pai Quando ele morreu fui saber que ele fazia rap Então, essa é a diferença Então, no sítio você sabe mesmo Fazer o S e vitimismo Essa porra não está pra igual Corre ao mesmo Então não seja egoísmo Tá louco, eu tava esperando a batalha que é angustiado O que vai acontecer, mano Com expectativa Pra desirrima Barulho pra desirrima de Mazani Barulho pra TG Levanta a mão Mazani, família Levanta a mão TG Mazani, segura Mazani Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Só cê tá ligado nessa fita que eu trilho Cê falou de Deus pra mim Deus tem um cabelo assim E quando eu chego em casa chama de filho Morre mais um pai de um filho Sinceramente, sabe cê não é meu aliado Mas sabe o que que você faz na escola Em vez de ajudar dessa mulher que o pai foi comprar cigarro Claro, como que eu vou gastar Cê tá ligado né meu mano, agora você cai Você que gosta de gastar e não dá valor Se pá pra você morte é um lanche de aéreo que tá Mas ele foi comprar cigarro mesmo E eu não me engano Sinceramente, peça cita e eu não faço pano Mas morreu na polícia de um policial engano O cigarro é pra fugir do cotidiano Demorou meu parceiro, agora a rima estuda Cê tá ligado meu mano, é rima e estrutura Agora cê já pede ajuda Cavaram com a carreira do meu pai Pra usar carreira na viatura Carreira na viatura, ô rapá Mas preto pra vocês, só pode ir na viatura No banco de trás, sinceramente aqui na letra Pois eu ouvi Paco dizer que Deus pra ele sempre foi uma mulher preta Porra, mano, eu roubo dinheiro de MX pra dar pra mães preta Agora você arrumou treta Sabe por que? Agora esse eu fiz cara e no topo todo mundo vai permanente Só quem é de pecado No topo todo mundo vai e nos acuda Sinceramente você sabe que agora é sua culpa Rouba dinheiro vai a paluta Só rouba pra ajudar a sua Porque a mãe do irmãozinho cê não ajuda Faz barulho pra batalha É isso, família Prova de rima, pra alçar com vontade Barulho pra cima de TG Barulho pra Zane Mas Zane passando pra próxima Vai falar pro TG em um momento Barulho pra Zane Barulho pra Zane Barulho pra Zane Marulho pra Zane